Mais um homem, sabe que é Essa mamacita me excita, não compara Olha a rola de felina, selvagem, pique e safari Muito duro como tudo que ela gosta É lindo como ela joga de costas Então toma na minha cama, sei que cê gama quando o pai bota Toma que é só botada na sua danada, vem cá gostosa Então toma na minha cama, sei que cê gama quando a mãe bota Toma que é só botada na sua danada, vem cá gostosa Vou enxergar na sua direção, vou tirar teu ar, vou te dar pressão Tá gamado, não malandrona com essa postura de malvadão Se der play não pode parar Mas acertada, tu vai gostar Só cuidado que eu sou um perigo, mexer comigo vai viciar Então toma na minha cama, sei que cê gama quando o pai bota Toma que é só botada na sua danada, vem cá gostosa Então toma na minha cama, sei que cê gama quando a mãe bota Toma que é só botada na sua danada, vem cá gostosa Só não dá, eu tô fervendo Com sua boca dá um talento Adianta resistir, saudade me chega lá Toma que é só botada na sua danada, vem cá gostosa Tchau